Um pro outro, teremos aí o início de combate, vai ter início o primeiro round no total de 3 salves da decisão do Grand Prix Começando a partir de agora, detalhes vermelhos aí na lua, você vê o cabelo, detalhes azuis O Thiago Bezorão, que já tenta ler um chute na linha de cintura, responde ali também o Felipe Tá no superman ali, no Bezorão O cabelo conseguiu afastar bem com o chute ali, um puxão ali com a perna, né? O combate começa bastante estudado entre os dois, o cabelo tentando se impor um pouco mais, enquanto o Bezorão ainda procura a distância dele A gente vê que os dois são bem altos pro peso mosca, 1,72, enquanto eles pesam a perna, 57 kg no dia da pesagem, e o Bezorão vai pra cima Chute na linha de cintura, levou ali o Bezorão, respondeu, uma boa, uma boa sequência de cruzados E pras pernas ali, buscando a queda do Eduardo do cabelo Em tom contra-ataque, caiu por cima ali o Bezorão, na meia-guarda O Eduardo tem que estabilizar ali, mas já se defende, né? Balança, usa perto pra proteger Não quer ficar naquela condição ali não Foi o cabelo Aí vai lembrar que os dois Saiu bem ali o cabelo Muito bem, vai lembrar que os dois são faixas marrons de jiu-jitsu Então a gente sabe que ali tem bastante técnica no chão, né? É, e a disputa é boa também Trabalhou ali com o jab No Bezorão, o pisão E o chute lateral aí O chute baixo, né? Do cabelo Vê ali o pisão na altura do abdômen Responde ali com o swingão E mais uma vez o chute baixo Esse é o pisão, ó Esse chute de frente aí, né? Que vai com a sola no pé, no abdômen E tá ativando o chute baixo do Bezorão Exatamente, o Bezorão ainda não acha a distância dele Enquanto que a dor já tá agitando bastante O Bezorão consegue bloquear bem alguns chutes A gente vê que o cabelo tá se portando bem mais solto no octógono até o momento O Bezorão tem uma envergadura um pouquinho maior Mas ainda não se achou Vamos ver como que esse combate vai se enrolar Quase na metade do primeiro round já E os dois fazem uma luta pelo menos diferente daquela primeira, né? Que foram mais afobados, né? Mais ariscos Agora estudam um pouquinho mais Estão mais experientes, né? Tem uma luta no cartel aí já Exatamente O Bezorão agora acabou levando dois chutões ali no estômago E os dois ainda bem conservados ainda, né? Tão guardando um pouco o gás Cabelo conseguiu agora explodir Dá uma boa queda Vamos ver como que ele vai trabalhar por cima Baiano ali pra cima do Bezorão Protegido, né? Que as partes ainda tentam ir pra montagem E aí é o jiu-jitsu A faixa marrom falando alto Subiu, tentou Mochilar ali o Bezorão Aí se defende, aí esgrimou o braço O cabelo Já conseguiu girar Agora as costas Do Bezorão que vai contra a grade, ó Mantém a massa Faz postura ali O cabelo Eu toque o cabelo Trabalha com ajoelhada Na parte externa da coxa Esquerda do Bezorão Faz o gancho ali por dentro Buscando ali quem sabe estabilizar A queda O arco que pede pra que ele tire a mão da grade ali, ó Não pode colocar Ele pode escurar na grade Não pode colocar os dedos ali entre as grades E aí o arco que pede pra que eles Recomecem a luta do mexe Até que ele daria uma Alguma advertência ali pro Pro cabelo Luta reiniciada Mais de um minutinho pra acabar o primeiro round Um chute Na linha da cintura ali Um chute alto Do Bezorão Jeb E o direto Entrou no double leg O Eduardo pro cabelo Tentando colocar a luta pro chão O Bezorão defendendo muito bem as quedas, hein Tentou puxar ali pra guilhotina Sem sucesso Vai cair por cima Caiu na meia guarda E o cabelo Vai trabalhar Vai incomodar E o Bezorão Deixar o tempo passar Faltando 45 segundos pro final Do primeiro round Linda cotovelada Bem conectada Pelo cabelo Vai trabalhar ali O calcário incomodando ali De cintura Do cabelo Olha lá Royce Grace Boa cotovelada Vai trabalhar no grau do empound Aí O cabelo E se defendendo Como pode ali O Bezorão Não pode dar espaço, né Tem que encurtar essa distância Porque Deixar o raio de ação Livre ali O cabelo Vai conectar os golpes Duas coveladas Encaixando ali, né Lucas Exatamente O cabelo agora Atrapalhando com o estirmo O Bezorão se fecha Tudo ali Pra não levar uns golpes E fim de round Round bastante equilibrado E aí Vamos para o segundo round Aí do título, né Título simbólico Aí do Grand Prix Não é um cinturão Mas É o título Dos moldes aí Do Pride Do antigo Extinto Pride Dos lutadores Que já fizeram A semifinal Voltando aí Pra final Olha só A guilhotina Do Bezorão Encaixou Sentiu Olha o cabelo Tá com a expressão Que tá sentindo Guilhotina encaixada O braço cruzado Pode bater A qualquer momento A gente percebe Ali o praço Que passou Por baixo Do Bezorão Encaixado ali Também Na guarda fechada No clássico Da guilhotina Por muito pouco O Bezorão Não finaliza Mas vai contar ponto Aí pra decisão Depois também Essa quase finalização Exatamente O Bezorão chegou Bem perto de finalizar O cabelo Agora encaixando Boas cotoveladas O combate Novamente Começa muito bem O Bezorão Conseguiu Da fim da queda E acabou puxando Pra guilhotina Agora tá por baixo Vamos ver como Que ele vai sair dessa E toda vez Que o cabelo Consegue essa Essa posição Dentro da guarda Ele consegue Encaixar as cotoveladas E agora o Bezorão Protege Ele em curta distância Agarra o troco Do cabelo Justamente Pra diminuir Esse raio de ação Incomoda ali Usa o braço No rosto Do Bezorão Ele tenta Tenta sair dessa posição Incômoda Mas olha só Tá risco Ali Luta franca Encaixando os golpes Olha só Tá longe Mas pega Aí machuca Incomoda Exatamente O Bezorão Tá ali Tentando se segurar Como pode Mas o golpe Continua a entrar Cabela Tentando as bombas Mais um Isso Uma cotovelada Encaixando o Bezorão Sentiu O grau da empalda Ainda O Eduardo Cabelo Curtindo Mais uma vez A cotovelada Com o braço direito Ele laçou ali o pescoço Pra tentar Mais pra se defender E parece que caia ali O protetor bucal Do Bezorão O árbitro paralisa A luta Uma solicitação Ali do Bezorão Sem o protetor Não tá com o protetor Não Tá sem o protetor Agora estão procurando Ali o protetor bucal Pra ver a gente Que foi parar Ou então O protetor bucal Achou Acharam ali O protetor bucal Do Bezorão E aí eles voltam Ali na mesma posição O árbitro Recomeça a luta Da onde parou E aí por cima Continua por cima Ainda O Eduardo Pro cabelo Olha só Esquerda Direita Ficou fraco O Bezorão Tentando a resposta Ali pra cima Do cabelo E vai usando o cotovelo Incomodando demais O Bezorão Fecha a guarda Não tem Nenhuma finalização Pra incomodar Também tentar afastar E o cabelo Né Lucas Ele subiu um pouquinho Mais Pelo menos ensaiar Um triângulo Exatamente O Bezorão Não tá conseguindo Se criar O cabelo Tá ficando muito ativo Aí por cima E aí o Bezorão Não consegue esse espaço Agora parece que Ele tá tentando O cabelo Continua O cabelo Tá vindo com tudo O cabelo O cabelo Já lutou Dois rounds Ele tá lutando Quatro rounds Dele Continua com gás Pra lutar Bastante ainda A gente vê Que a preparação física Do cabelo Tá excelente Né Restando aí Dois minutos Pro final Do segundo round E a final Do Grand Prix No modo do instinto Pride Na semifinal Aconteceu agora Há pouco Os lutadores Voltando aí Pra fazer a final Debaixo Com detalhes Azuis Da Lúva O Thiago Bezorão Por cima Aí ó Incomodando Bastante arisco É o Eduardo Cabelo Aí isso Uma cotovelada Encaixada ali Do cabelo Ligou o ventilador Um swingão Funcionando Vem lá de trás O golpe Olha só Buscou lá atrás E encaixou Incomodando demais Aí o Bezorão Me parece que o Bezorão Tá sentindo O Bezorão agora Tenta levantar Sem sucesso Sua ali O Bezorão Ficar por baixo Também Desgasta muito Né Lucas Muito Muito O cabelo Tá fazendo Uma pressão Muito forte O policial Assolta o corpo Claro que se desgasta Também Mas bem menos Do que aquele Que tá embaixo Que tem que ficar Fazendo a pressão Pra cima Exatamente O combate Tá cada vez Mais duro Pro Bezorão O primeiro round Foi bem equilibrado Mas antes A gente já vê Uma clara vantagem Do cabelo Então O Bezorão Vai ter que voltar Pro terceiro round Buscando aí Ou o nocaute Ou a finalização Isso se a luta não acabando Porque tá começando A entrar cada vez Mais golpes E o cabelo Mesmo ali Tem até um espaço Pra castigar ali Do dobro de abdômen Ali na cintura Ele prefere Justamente Ele mira o rosto Né Ele vai com os diretos Ali E vem Se o outro Encaixa A petuvelada Que tem que Incomodando Machucando Ali o Bezorão Seque por cima Ainda O Eduardo Cabelo Tem que usar Guarda Fechadinha Ali do Bezorão Que não tem Que ficar só na guarda Tá tentando Agora anular Pra fazer Os levantar Mas falta bem pouquinho Pro round acabar Final Cabelo está dominando A luta toda O Rafael A Gabriela Leal A expectativa da luta Pela Calíndra O Augusto Clister Começa o terceiro E último round Valendo O título Do Grand Prix O Thiago Bezorão Vê se está de costas Aí pra você Agora a sua direita Detalhes azuis Nas luvas E o Eduardo Cabelo Detalhes vermelhos Ali nas luvas O Thiago Bezorão O Thiago Bezorão Da chute boxe O Thiago Bezorão E o Eduardo Cabelo Dá 011 O Thiago Bezorão O Thiago Bezorão O Thiago Bezorão Muito bem O Eduardo Cabelo Você vê a postura de Maitai Com a guarda ali aberta Do Bezorão Trabalha o chute baixo O cabelo Mais uma vez Da linha de cintura Vai incomodando Sabe que venceu os dois Pelos rounds Ele tem essa noção Por isso que ele dá essa Essa equilibrada Espera um pouco mais O Bezorão Para tentar entrar No contra-golpe Mas também não deixa De agredir Você vê ali o chute rodado Com o pisão no peito E aí partiu para cima O Bezorão Na fúria Larisco Foi para cima E aí Baiano O cachorro Buscando ali O double leg Para colocar o Bezorão Não deixa Para aprender a luta Segundos preciosos Sentiu que a coisa Estava começando a complicar Não quis arriscar Já rapidinho Tentei entrar Para quedar E agora O Bezorão Está defendendo O cabelo Também está tentando Quedar Acho que já vai separar Vamos ver O cabelo Vai tentar Agora puxar Para o single leg O Roberto Trentino Está dizendo O Roberto Trentino Manzana Está dizendo Que a bater Também cansa O Augusto Kistler Dizendo que O cabelo Está melhor Na luta Muita gente Participando Interagindo Aqui com a gente Daqui a pouquinho Tem Kalindra Faria Com a Ellen Bastos Valeu Do cinturão Do feminino Valeu O jab Ali mais uma vez Teve a resposta Do Bezorão Pois não Lucas É impressionante O condicionamento Físico do cabelo Mesmo É o quinto round Que ele luta Essa noite Ele continua Com a guarda alta Totalmente nativa Impressionante Como esse moleque Aguenta Bater Final do Grand Prix Peso Moço 4 paralisa O combate Parece que tem um golpe Debaixo É um golpe Na genital Ali O besorão Mas parece que está Tudo bem com ele Já tem um corte Ali no rosto O besorão Faltando aí Um minuto e meio Para o final da luta Terceiro e último round Para você Para você Que se liga no terra Olha só Chute No peito Ali Troca franca De golpes Agora E o cabelo Responde Não deixa por menos Olha só Mais um jab De esquerda Encaixado Chute alto Parou ali Na guarda Do cabelo Incomoda o cabelo Vai contundente Espera um pouco mais Mas incomoda também Tem a iniciativa E o besorão Cansou o besorão Já não tem mais aquele gás Faltando um minuto Para o fim da luta Final do Grand Prix Peso Mosca E agora o cabelo Tem toda essa queda Para segurar de vez A luta 45 segundos Para acabar Cada vez mais difícil Para o besorão Que me parece bem cansado Vamos ver Mais uma vez O arco interferindo Pedindo para o cabelo Não usar ali a grade Não colocar o dedo Os dedos ali Entre a grade Pisão frontal Do cabelo O jab O besorão Restando aí 17 segundos 16 Vamos para o final da luta Galera comemora No Via Marquês E aí Paianou mais uma vez O Eduardo Cabelo Fazer gastar o tempo Uma bonita queda Fim A vitória É De Eduardo Cabelo Eduardo Cabelo Vence o Grand Prix Vence o Grand Prix Vence o Grand Prix